Daremos continuidade ao Seminário de Direito Comercial. Solicitamos que ocupem seus lugares e mantenham os telefones no modo silencioso. Este evento tem o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, ABTRA, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, da Companhia de Bebidas das Américas, AMBEV, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e da Eletrobras. Contamos com o apoio da Associação Brasileira de Direito Marítimo, ABDM. Teremos agora o quarto painel com o tema Crise da Empresa. Convidamos para compolo o excelentíssimo senhor Marlon Tomazetti, procurador da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e professor da EDB e DP. Ilustríssimo senhor Edilson Enedino das Chagas, juiz titular da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Insolvência Civil e Letícios Empresariais do Distrito Federal. O doutor Sérgio Campinho, professor da UERJ e consultor jurídico da CNI. Doutora Luciana Jung, professora adjunta e coordenadora dos cursos de graduação do INSPER. Será moderador deste painel o doutor André Santa Cruz Ramos, que ainda não chegou nesse recinto, mas em breve fará parte dessa mesa. Enquanto isso, vou realizar a articulação entre os palestrantes. Daremos início com a participação do doutor Marlon Tomazetti, que é procurador da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, professor titular da Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, do Centro Universitário de Brasília e da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília em 1997, especialização em curso de formação de procuradores autárquicos INSS pela Universidade de Brasília, também em 1997, especialização em pós-graduação Lato Censo, direito processual civil pelo Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa no ano de 2000, mestrado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília em 2007 e doutorado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília em 2014. Com a palavra o doutor Marlon Tomazetti. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer poder estar aqui no IDP falando de direito comercial, que é a minha matéria. Aqui em Brasília a gente sofre um pouco para poder falar disso, a gente sofre bullying aqui, mas... Hoje isso é possível graças à iniciativa aqui do IDP e agradeço a oportunidade ao professor Atalá, que não está presente, mas que foi quem me fez o convite. E é uma honra estar ao lado do professor Sérgio Campinho, do professor Edilson Edino e da professora Luciana Jung para tratar do assunto da crise da empresa. Nossa economia, nossa situação fática atual, torna esse assunto cada vez mais importante. É cada vez mais comum que determinadas atividades econômicas entrem em crise. A doutrina italiana tenta diferenciar a crise de várias formas, o que aqui no Brasil não se dá tanta atenção assim, porque a tentativa é de solução da crise. E a Lei 11.101, que é responsável por oferecer algumas tentativas de solução das crises, ela vai tratar, vai oferecer como saída, como tentativas de superação das crises, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Pela própria experiência, pelas próprias estatísticas mencionadas, a recuperação judicial acaba sendo dessas saídas atualmente previstas a mais importante e tem conseguido bons resultados em alguns casos. A recuperação judicial, hoje, ela é entendida de forma um tanto quanto variada pela doutrina, mas o professor Eduardo Goulart Pimenta define a recuperação judicial como uma série de atos praticados sob supervisão judicial com o objetivo de superar a crise econômico-financeira de empresas viáveis. Em última análise, até pelo artigo 47 da Lei 11.101 e por artigos dos projetos de lei de código comercial, a recuperação judicial é um mecanismo de aplicação, de reforço à função social da empresa. É o reconhecimento de que a empresa, enquanto atividade econômica, não interessa apenas ao sujeito empresário, mas a todos aqueles terceiros que permeiam aquela atividade. Fisco, consumidores, trabalhadores, fornecedores, a própria comunidade. O assunto é muito amplo, mas eu vou tentar aqui para organizar o meu assunto específico, que vai ser a questão dos credores fiscais e a recuperação judicial, sintetizar um pouco o procedimento da recuperação judicial. Bom, a recuperação judicial, em última análise, apesar de algumas discussões doutrinárias, é um acordo celebrado judicialmente para a superação da crise. O devedor empresário que busca a celebração desse acordo, ou os demais legitimados, o que a gente não vê é a aplicação prática lá do 48 parágrafo único, ajuizam uma ação, por meio de uma petição inicial, acompanhada de uma série de documentos, que são aqueles documentos previstos no artigo 51. O doutor Enedino vai poder até examinar isso melhor, mas talvez o mais complicado seja a juntada desses documentos nessa fase inicial. Se tudo estiver de acordo, o juiz profere uma decisão de processamento que autoriza a negociação do acordo. Nessa negociação do acordo existem alguns passos. Depois da decisão, haverá a verificação de créditos, que é a identificação dos credores abrangidos pelo acordo. Haverá também a apresentação do plano de recuperação judicial, que deverá ser apreciado pelos credores. O plano de recuperação judicial é um documento unilateral, feito pelo credor, mas que só se tornará o acordo a partir do momento em que for homologado, ou melhor, que for aceito pelos credores. E aí os credores podem aceitar tacitamente ou podem aprovar esse plano em Assembleia. Aprovado o plano, o artigo 57 da Lei 11.101 prevê a exigência de apresentação de CND, da certidão negativa de débitos tributários. Que, como é de se imaginar, nenhum devedor que está em recuperação judicial tem. O primeiro que deixa de ser pago é o fisco. Mas, ainda assim, é uma exigência da lei. Dentro dessa exigência, nós tivemos várias orientações jurisprudenciais, várias decisões, que acabaram dispensando a apresentação da CND. E com ou dispensada a apresentação da CND, o juiz vai sentenciar concedendo a recuperação judicial ou, eventualmente, homologando ou não, indeferindo, decretando a falência daquele sujeito que pediu a recuperação judicial. Em síntese, o procedimento é esse. E a gente vai ver que, dentro desse procedimento da celebração do acordo, não se inserem os credores fiscais. Os credores fiscais não participam do acordo. E eles não participam do acordo, teoricamente, é um argumento com muitas críticas, pela chamada indisponibilidade do crédito tributário. Eles não teriam possibilidade de negociar, na recuperação judicial, de celebrar um acordo individualizado. Em razão dessa não participação do fisco, surgem muitos problemas práticos para os processos de recuperação judicial. Embora eu esteja falando mal de mim agora, o fisco não é muito paciente. O fisco, por vezes, toma medidas açodadas que atrabalham o processo de recuperação judicial. E aí, a jurisprudência acabou consolidando algumas questões sobre o fisco. A jurisprudência reconheceu, ok, o fisco não participa, e pelo artigo 6º, parágrafo 7º da Lei nº 11.101, as execuções fiscais não são suspensas. Esse é o primeiro ponto. Se a execução fiscal continuasse e fosse rápida, ela poderia inviabilizar a recuperação. Então, a jurisprudência do STJ passou a entender, desde o caso da VARIG, lá atrás, que as execuções fiscais prosseguem, mas a competência para decidir eventuais atos de apreensão ou de expropriação é do juízo da recuperação. Ou seja, o fisco não consegue atrapalhar... Estranho falar isso. Quando eu imaginei, estava mais interessante. O fisco não consegue atrapalhar a recuperação judicial porque ele acaba não conseguindo adotar as medidas que ele quer para a satisfação do seu crédito. Essa orientação do STJ, o primeiro conflito de competência nesse sentido foi o conflito de competência 81922, ela foi tomada numa época em que... Ou, melhor, no começo da vigência da lei, que tem uma previsão de que o fisco, embora não participe do acordo, deve criar um parcelamento especial para as empresas em recuperação judicial. Essa situação foi bastante resolvida, foi bastante repetida, melhor colocando, pela jurisprudência do STJ para reconhecer que a execução fiscal continua, mas com certos limites. E o grande fundamento foi esse. Bom, outra questão que também chegou à jurisprudência, demorou um pouco mais, foi aquela questão da apresentação da certidão negativa de débitos dos tributários. Mais uma vez, o fisco, especialmente o fisco federal, os precedentes do STJ estão envolvendo o fisco federal, exigiam a apresentação da CND e alguns juízes, por motivos bem sustentáveis, falavam que a apresentação da CND era dispensável. E, mais uma vez, um dos motivos era a ausência do parcelamento especial para empresas em recuperação. Por não ter criado o parcelamento especial, por não ter cumprido a sua parte, o fisco não poderia exigir do devedor em recuperação ou a apresentação da CND, a apresentação desse tipo de documento. A doutrina tem muitas interpretações divergentes nesse assunto, mas a jurisprudência se consolidou nesse sentido num julgado do STJ que ficou usado como fonte aqui, que é o RESP 1187404. Bom, essa situação toda é uma situação problemática. Apesar da jurisprudência ter se orientado, ter se firmado nesse sentido, há muitos problemas práticos a respeito desse assunto. E esses problemas práticos, eles se agravaram no final do ano passado. No final do ano passado, a Lei 13.043, de novembro de 2014, inseriu o artigo 10A na Lei 10.522, criando um parcelamento especial para as empresas em recuperação judicial. Um parcelamento, por análises individualizadas, considerado vantajoso, porque é um parcelamento em 84 parcelas, com as primeiras parcelas menores do que as demais. Bom, em razão desta Lei, 10.522, ou da 13.043, que alterou a 10.522, esses dois temas voltaram à tona. Esses dois temas voltaram à discussão. como é que fica a execução fiscal depois da decisão de processamento? E como é que fica a exigência, ou não, de CND? E aqui, a questão, embora bem recente, novembro do ano passado, já tem decisões do STJ. Por questões, até certo ponto, curiosas, o processo mais comum no STJ sobre recuperação judicial é o conflito de competência. Esse é o tipo de processo que mais se repete no STJ sobre a recuperação judicial. E nesses conflitos de competência, surgiram novamente essas questões. Só que aí, a gente chega num problema. Algumas dessas questões foram levadas para a segunda sessão do STJ em conflito de competência. E outras questões, como envolvia um assunto tributário, foram levadas para a primeira sessão do STJ. Nós temos, por motivos até certo ponto difíceis de explicar, dois órgãos diferentes com decisões sobre o tema no STJ. Para mim, a competência seria especificamente da segunda sessão. Bom, na decisão da segunda sessão, o STJ entendeu este ano, um dos conflitos de competência a respeito disso é o 136-130, que a criação do parcelamento especial não é suficiente para afastar o conflito de competência. não é motivo suficiente para desconsiderar o eventual conflito entre o juiz da recuperação e o juiz da execução fiscal. E o STJ continuou, na segunda sessão, atribuindo competência ao juízo da recuperação judicial. Para o STJ, mesmo esse parcelamento especial, não retirou essa competência. E o STJ formulou essa orientação nova, assim como a antiga, com base nos princípios da função social e da preservação da empresa. Eu acho os princípios ótimos, mas eu tenho muito medo do uso extremado desses princípios para inibir a aplicação de regras. Nesse ponto, porém, eu acredito que é bem razoável manter isso, porque, de fato, se o fisco não participa, ele deve, pelo menos, não atrapalhar o processo de recuperação judicial, como ocorre com os chamados credores proprietários, lá do 49, parágrafo terceiro. Ocorre que essa decisão da segunda sessão não foi exatamente a mesma decisão da primeira sessão do STJ. A primeira sessão do STJ tem julgados de turma, não foi levado para a sessão. Decidiu da seguinte forma, os julgados depois da Lei 10.522 são todos do ministro Herman Benjamin, na segunda turma do STJ. Decidiu o seguinte, olha, se foi apresentada CND para concessão da recuperação judicial, ok, a execução fiscal é suspensa. Se não foi apresentada a CND para concessão da recuperação judicial, a execução fiscal prossegue normalmente. Realmente, há uma diferença entre os casos. Nos casos da primeira sessão, se discutia o que aconteceria com a execução fiscal depois da concessão. E nos casos da segunda turma, se discutia depois, desculpa, da segunda sessão, se discutia depois da decisão de processamento. O fato é que nós temos uma situação ainda indefinida nesse ponto. Na procuradoria, pediram um parecer para o procurador responsável o que acontece com a execução fiscal depois da recuperação judicial. A orientação dele, no caso do DF, foi tranquila, porque o DF não criou o parcelamento especial. Foi a primeira orientação do STJ sobre o tema. Agora, na órbita federal, a questão ainda vai demandar uma série de análises, uma série de discussões. E aí, nesse ponto, nós precisamos reconhecer que o ideal seria ter uma legislação mais clara. E eu sei que a tendência é a elaboração de normas mais principiológicas, que deem mais flexibilidade para aquele que for interpretar a norma. E eu sei que isso é uma tendência. mas em termos empresariais, a confiabilidade dos empresários, o cálculo dos custos dos empresários, é muito importante que existam critérios bem definidos, critérios claros. Esperar mais 10 anos para resolver esse problema pode inviabilizar, pode atrapalhar vários negócios específicos. Então, é muito importante que você tenha uma definição a respeito disso. Sei que o professor Sérgio Campinho vai falar melhor sobre os dois projetos de lei, sobre como anda a situação deles, e que eles acabaram, depois de uma ideia inicial, tratando da crise da empresa, do direito falimentar ou concursal. Mas eu sei que o assunto tributário não tem como ser tratado dessa forma. não dá para uma lei federal geral, uma lei federal especificamente voltada aos empresários, voltada ao exercício da empresa, tratar da questão tributária. Nós temos problemas de questões de responsabilidade tributária que devem ser definidas por lei complementar, por norma geral, a questão do parcelamento que deve ser feita por cada um dos entes federativos distintos. Então eu acredito que a gente precisa, talvez, de uma orientação geral nesse assunto. De uma orientação geral de que o fisco não participa e não intervém nesse processo. E a fixação, de forma clara, da competência do juízo da recuperação para impedir atos de apreensão ou de expropriação de bens em momentos que possam inviabilizar a continuação da atividade. É sabido, experiência constante no fisco, que o funcionamento das empresas é talvez a grande chance de recebimento. Deixar uma empresa quebrar, uma empresa parar de funcionar, quase sempre significa que o fisco não vai receber seus tributos. O fisco não consegue receber todos os valores que lhes são devidos, especialmente numa falência. É raro, não só pelas multas, pelos juros ou pela própria dificuldade de captação de patrimônio, conseguir esse recebimento. Eu sei que, eu estou falando isso aqui para vocês, mas lá fora, vocês vão ver escrever o contrário nas petições da procuradoria, mas o fisco precisa ter uma consciência de que a recuperação judicial é algo bom. E os projetos de lei, os novos, ou melhor, o novo código comercial pode ajudar muito nessa matéria, pode criar uma orientação, mas talvez o assunto falência, o assunto recuperação de empresas, fique melhor numa legislação isolada, com princípios próprios, com método próprio de investigação. Bom, era isso, eu agradeço a atenção de vocês. Bom, como o doutor André Santa Cruz não conseguirá chegar a tempo, vamos convidar para moderar este painel o doutor Fernando Passos, que é advogado e professor de direito empresarial da Universidade de Araraquara, que será moderador deste painel. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Sem mais delongas, vamos passar, queria parabenizar a primeira palestra e o cumprimento do tempo também, foi muito importante para os nossos trabalhos. O doutor Edilson Enedino da Chagas, juiz titular da Vara da Falência, Recuperação Judicial, Insolvente Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Uma demanda muito importante dos órgãos internacionais, nós tivemos agora no Banco Mundial e eles recomendam muito realmente essa especialização do Judiciário como uma das questões mais importantes para a consolidação de um ambiente favorável à atividade empresarial no mundo moderno. Também, o doutor Edilson possui mestrado em Direito de Políticas Públicas pela Uniceub e graduação em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Constitucional, Consumidor, Empresarial e Civil. Com a palavra, o doutor Edilson Enedino da Chaves. Obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de estar em complemento ao que já foi colocado pelo professor Marlon, agora pelo professor Passos, trazendo um painel para que nós possamos imaginar onde está inserida essa discussão sobre crise da empresa e por que ela importa a todos nós. A impressão que dá é que interessa ao Banco Mundial, interessa ao FMI, interessa às confederações de indústria, de comércio, interessa às pessoas que lidam diretamente com atividade econômica, mas não interessa ao cidadão comum. Até Brasília, para ter essa tradição, discutir empresa tem que ser uma coisa meio que à força, porque nós aqui vivemos de direito público e parece que tudo se resolve assim com a norma e o estabelecimento de metas fiscais e metas políticas, metas sociais, todas essas metas que a gente pensa que vão resolver todos os nossos problemas. Eu fiz mestrado em direito de políticas públicas, então, a gente trabalha muito com essa ideia de um Estado eficiente, ou Estado, na verdade, a gente fala de um conceito mais de eficácia da sua atuação do que um conceito de eficiência, mas em políticas públicas a gente trabalha com eficiência e com a ideia de que com políticas públicas nós podemos, mais ou menos, que reger a vida em sociedade e resolvermos os problemas que nós temos, quando, na verdade, não há como se resolver problemas só com lei, com norma. A vida real, ela está aí para nos mostrar que existem tantos fatores de ponderação e que influenciam as nossas decisões individuais e no âmbito coletivo, coletivo, familiar, familiar, que, para compreendermos bem o mundo em que vivemos, temos que tentar sair um pouquinho da nossa realidade só e como quem sai do planeta e sobe até uma altura maior consegue ver a terra de forma diferente, consegue compreender melhor a questão dos problemas. Quem está no campo de futebol jogando bola, vou fazer aqui uma parábola como faria o nosso ex-presidente, não consegue ver as alternativas que o campo oferece. E quem está de fora, um técnico com a cabeça mais, talvez, mais quente, mais o sangue, mais frio, consegue enxergar coisas que quem está dentro do campo não consegue enxergar. Então, a ideia de um seminário como esse é sair um pouquinho de dentro da partida é olhar de fora e ver que melhor estratégia, o que está acontecendo de fato, o que importa verdadeiramente para a gente poder tomar algumas decisões. E o direito empresarial lida com a parte da nossa vida em coletividade, da nossa vida em sociedade, que é essencial, mas que muitas vezes, ainda mais quando a gente lida muito com o público, o coletivo, a gente deixa meio que em segundo lugar, quando na verdade ocupa um lugar primazia, a gente lida com o probleminha básico de toda a vida em coletividade, aliás, quando eu falo vida em coletividade é dois, duas pessoas já, mais ou menos assim, tem um texto de Jesus que ele fala, se não tiverem dois ou três presentes, eu estarei, aí eu vou estar em meu nome, quando dois ou três se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Reunindo duas ou três pessoas, a escassez vai chegar, a escassez chega, o que seria a escassez? Seria a falta de bem suficiente para atender a todos os interesses. É muito comum se você colocar à mesa só um bife, tiver três pessoas para comer, um bife de filé mignon, como diz meu filho, um bife de filé é perigoso os três querem de filé, tem peixe à vontade, tem frango à vontade, mas todos vão querer o filé, e isso já gera um problema de escassez, bem insuficiente ou bens insuficientes para atender a todos os interesses. Surgem duas pessoas, surge um conflito de interesse, esse conflito de interesse pode vir para o viés econômico, porque incidem sobre o mesmo bem que não é possível ser dado aos dois. E surgem esse conflito, eu preciso de regra para poder administrar esse conflito sob pena de eu resolver como nos tempos antigos, na pancada, o mais forte prevalece e acaba que o outro vai morrer de inanição, porque um sempre vai prevalecer, vai ter os bens e o outro não vai ter. Então, quando nós nos juntamos em coletividade, dentre outros problemas que surgem da vida em comum, um deles é a escassez. E esse problema, a escassez, está na base da nossa pirâmide social, quando eu falo pirâmide social, da nossa pirâmide coletiva. Na vida em coletividade, vamos ter sempre um problema de escassez. Assim como vamos ter outros problemas, como a violência, vamos ter problemas como as diferenças entre as pessoas, pessoas são diferentes, pensam diferente, que resolvem seus problemas de forma diferente e essas diferenças geram problemas, geram conflitos. Então, violência, diferenças, escassez, são problemas distintos de uma mesma vida em coletividade. Exploração indevida de uma pessoa que tem uma condição melhor sobre a outra que tem uma condição pior. a gente tem essa assimetria de posições dentro da vida em coletividade, seja uma simetria intelectual, seja uma simetria econômica, seja uma simetria física. Nós temos várias assimetrias e isso aí gera problemas também. Aí o direito, quando olha para todos esses problemas, ele vai trazer a solução dele. Só que a gente vai encontrar em cada um desses setores outras ciências que vão tentar entender o problema e tentar resolvê-lo, como, por exemplo, para a escassez, é objeto do estudo da economia. Ela vai tentar verificar como é que se administra esse lar, como é que se administra essa grande casa coletiva onde nós vivemos, às vezes o município, o estado, o país, o continente, e como se faz para administrar essa escassez e tentar evitar o maior número possível de conflitos, tentar trazer harmonia social vencendo o problema da escassez. A gente tem ciências que estudam a violência, outras que estudam as diferenças das pessoas, tem psicologia, tem sociologia, tem antropologia, e essas ciências todas acabam trazendo alguns ensinamentos para a gente. A gente que é do direito e que vai fazer a regra, porque todas elas apontam soluções para os seus problemas, mas num país como o nosso as soluções vão passar pelo direito, vão passar pela norma. Tudo que eu quiser mudar no âmbito social, no âmbito das relações familiares, das relações sociais, das relações econômicas, eu vou precisar do direito. Então, vem o economista e fala para a gente, tem um problema aqui, a solução seria essa. O economista olha para a crise e fala assim, olha, primeiro, a vida em coletividade traz um grande problema que é a escassez. E a gente precisa lidar com a escassez fazendo com que ela seja a mínima possível. É impossível eliminá-la, mas nós podemos trabalhar para que ela seja a mínima. o sujeito do direito pergunta para o economista, o que eu faço, o que eu posso fazer com a norma para permitir que essa escassez seja a mínima possível? Preserve com tudo que você puder as unidades de produção e circulação de bens e serviços. Faça normas que permitam que aquela unidade que já produz, aquela unidade que já circula bens e serviços, que ela não feche. Crie mecanismos para isso. Então, veja, eu tenho um cenário de escassez que o economista diz assim, isso se resolve com produção e circulação. Quanto mais produção e circulação de riqueza, menor será o problema da escassez. Mais bens estarão disponíveis para atender os interesses das pessoas na vida e coletividade. E quanto mais bens disponíveis, menores os conflitos em outras áreas, inclusive. A violência, muitas vezes, tem a ver com o fator econômico, tem a ver com a escassez. Nem toda violência decorre de um fator econômico, mas muitas delas decorrem. E se você resolve o problema da escassez, aquelas situações de violência que decorrem do problema da escassez, elas diminuirão, se você consegue administrar isso. Então, o economista me diz, incentive a criação de unidades de produção e circulação de bens e serviços. Isso não está muito no âmbito do direito, vai estar no âmbito das políticas públicas, por exemplo, de incentivo para microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, financiamentos subsidiados para grandes empresas, para exportadores, assim por diante. São políticas públicas. Mas, depois que essa empresa está estabelecida, depois que eu crio um mecanismo para que ela se estabeleça, eu preciso criar um mecanismo para que ela não feche, para que ela não pare. Essa é a ideia do economista. Faz isso para mim que está tudo resolvido. Então, o economista fala assim, o problema que interessa à economia na vida e em coletividade é a solução do problema da escassez. A escassez já é um grande problema. Agora, quando eu estou produzindo ou fazendo circular bens e serviços, eu estou reduzindo esse problema da escassez. Só que, existem cenários internacionais, alguma vez eu ouvi um autor falar assim, cenários cósmicos, alterando a economia, criando fatores econômicos que acabam incidindo em todos os países, fatores políticos, fatores sazonais, fatores climáticos, fatores ideológicos, todos interferindo na produção e circulação de riqueza. Todos interferindo no mercado. Esses fatores todos podem impedir que a empresa, que é o instrumento que nós utilizamos para produzir ou fazer circular bens e serviços, possa fazer isso com estabilidade e com tranquilidade. Que ela possa fazer isso com equilíbrio financeiro. quando esse desequilíbrio chega, nós estamos na situação de crise. A empresa quer produzir, quer fazer circular bens e serviços, mas um cenário, uma decisão errada, uma estratégia equivocada, leva a uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro e, por conta disso, ela entra em crise. A solução mais prática e mais rápida, um dia ouviu um sindicalista, quem não tem competência que não se estabeleça. fecha, acabou. Tudo bem, eu posso até concordar e dizer que realmente quem é incompetente é bom que não continue fazendo da sua incompetência, porque você já matou um, vai matar mais outro e vai matar dez e cem mil. Mas, eu não estou preocupado em preservar o sujeito que montou a empresa, eu não estou preocupado em preservar o sujeito que é o titular da empresa ou que investiu nela, estou preocupado em preservar a empresa que ele criou. para falar de crise de empresa a gente teria um mês inteiro conversando e teremos bastantes argumentos para trazermos aqui. Mas eu queria colocar antes de qualquer coisa, porque a maior crise que nós temos hoje com relação à empresa está na compreensão do que é a empresa. Porque nós temos o costume de sempre confundirmos o objeto com o sujeito e contaminarmos o objeto com os males do sujeito. Porque é uma coisa bem simples, um sujeito deve R$ 20 mil de crédito bancário, por exemplo, dívida com o banco. Esse banco, para cobrar a dívida, ele pede a penhora de um automóvel. A gente começa a imaginar que o automóvel é que tem a dívida. Esse mesmo automóvel tem multas de trânsito, às vezes não pagou o licenciamento também. E a gente começa a dizer que o automóvel tem dívida. e quase que sacrifica o automóvel por conta disso. Eu já vi gente dizer assim, olha, não compre esse carro não, porque ele está todo endividado, está cheio de dívida. E eu fiquei imaginando o que é um carro cheio de dívida, andando com o farol baixo, resmungando, o acelerador, porque não tem como o carro ter dívida, assim como a empresa não tem dívida. A empresa é instrumento, assim como o carro é um instrumento. as dívida são do empresário e não da empresa. Eu quero preservar a empresa e não o empresário. Na hora de lidar com a empresa e fazer manobras para vendê-la num leilão de falência, por exemplo, estou vendendo a empresa sonhando que o empresário ou o empreendedor compre aquela empresa e continue a atividade dela, ele vai pagar por ela, o dinheiro vai entrar para o caixa da massa falida e vai pagar os credores do empresário. Se eu conseguir fazer essa distinção, eu já começo a saber lidar com a crise da empresa. Porque a empresa, eu costumo dizer que se é um mal, é um mal necessário. E uma empresa ruim ainda é melhor que uma não empresa. Porque ela ruim, você pode tirar o que há de ruim nela, porque normalmente o ruim não é a empresa, é o cara que está à frente dela. Funciona assim, mais ou menos. A gente lê o artigo 75 da lei de falência que fala assim, a lei 11.101, a lei recuperacional. Ela diz assim, a falência ao afastar o devedor da administração da empresa, visa preservá-la e otimizá-la. Quem lê esse artigo assim, com aquela confusão de empresa e empresário, fala assim, como assim? Se eu afasto o empresário da frente da empresa, aí que ela vai afundar de vez. É como se eu estivesse falando assim, a NAC ao afastar o piloto da cabine do avião, visa um voo tranquilo e um pouso mais tranquilo ainda. Com o piloto, está difícil, mas sem o piloto. A ideia que nós temos que colocar é que a empresa ela é dissociada do empresário no sentido de que do momento em que ela é montada, que ela é constituída, ela passa a ser unidade de produção, circulação de bens e serviços que se inserem no mercado e ela passa a funcionar quase que automaticamente, sem o sujeito que organizou. Tanto que é comum o empresário ter 30 unidades, 50 unidades da empresa dele. Como é que todas funcionam sem ele? Porque ele é dispensável, ele é descartável. Se organiza bem os fatores ou os perfis de funcionamento de uma empresa, ela vai funcionar tranquilamente, sozinha, vai se encaixar no mercado com uma engrenagem de um relógio, mesmo que ela não queira, ela vai funcionar. Ela vai andar, ela vai caminhar, vai produzir resultados. E a ideia que a nossa lei dos meus centros que eu trouxe é essa, a de que, para a correta abordagem desse tema, desse instituto, dessa atividade, atividade empresarial, eu preciso dissociá-la do sujeito que ele organizou. Para entender que o sujeito é o titular da empresa e ele pode ser afastado, e a empresa que ele montou interessa a coletividade. A empresa é um bem de interesse difuso, interessa a toda a coletividade. E eu queria fazer o quadro para nós podermos compreender o que o artigo 47 da lei, quando fala da crise econômica da empresa, estabelece como objetivos da nossa legislação quando nós lidamos com esse fenômeno, o fenômeno empresa. O objetivo é viabilizar a superação da crise, permitir a manutenção da fonte produtora, permitir a manutenção do emprego dos trabalhadores, permitir a proteção dos interesses dos credores. E, ao fazer isso, busca três consequências, preservação da empresa, função social da empresa, estímulo, atividade econômica. Vejam, a Lei nº 1101 tem essa compreensão da importância da empresa. O que ela é como um ente separado do empresário e o que ela é como esse ente que lida com esse problema, o problema da escassez. E o quadro que eu queria que você colocasse na mente é o seguinte, imagine quem é o empresário, o empresário é qualquer um de nós aqui, um brasileiro ou um estrangeiro, que decidiu fazer de sua atividade profissional o exercício da atividade empresarial. Ele quer produzir ou fazer circular bens e serviços e, com essa atividade de produção e circulação de bens e serviços, alcançar lucro na remuneração dele. Imagine a empresa como um barquinho que coloca no oceano, o oceano se chama o mercado, o mercado é o lugar onde nós lidamos com o problema da escassez. Esse sujeito coloca o barquinho chamado empresa, ele é o titular porque foi o sujeito que colocou o barquinho nesse oceano. Quando ele coloca nesse oceano chamado mercado esse barquinho, outras pessoas querem também se beneficiar desse fenômeno. Vem um trabalhador e oferece o trabalho dele a troco do lucro que ele busca, que é o salário. Vem o fornecedor ou atacadista e quer fazer daquela empresa um ponto de distribuição do seu produto. Vem o consumidor e busca ali o produto que interessa ao consumo dele mais próximo, com mais qualidade, com mais garantia. Tem um preço nisso, mas tem utilidade, tem satisfação do interesse. E vem o Estado e se torna sócio e diz assim, como eu organizo tudo eu quero uma participação para poder manter esse oceano aqui sem muitas turbulências. A ideia é essa. E aí todo mundo quando a empresa está funcionando está se apropriando do benefício que ela cria. Desde o empresário que foi quem criou a empresa até o trabalhador que é quem recebe o salário. De repente o oceano entra num mar de turbulência, inclusive o próprio Estado não tem o controle dessa tempestade e nessa hora a ideia é a seguinte, todo mundo sai do barco e fala assim para o empresário, quem pariu o Matheus que o embalo, você colocou esse barco aqui nesse oceano e você se vire para suportar tudo isso aqui. E o que a Lei 11.101 tenta fazer com a recuperação do céu, o professor Marlon colocou aqui, é distribuir o ônus para atravessar essa crise entre todos aqueles que beneficiam da empresa. Nós temos uma visão de que o beneficiário da empresa é apenas o empreendedor, o sujeito que busca o lucro, quando na verdade não é. Eu estou buscando tratar de um problema que atinge toda a coletividade que é a escassez, eu faço isso incentivando os indivíduos, o Estado faz isso, incentivando os indivíduos a montarem empresas e quando essa empresa é colocada no oceano, ela vai enfrentar o oceano do mercado, ela vai enfrentar turbulências, vem a lei e fala assim, na hora da turbulência vamos todos, nos tornarmos uma espécie de colete de salva-vinda para a empresa, mesmo que eu tenha que afastar o empresário e entregar, porque uma das formas de recuperação judicial é entregar a empresa para os empregados. O acordo proposto pode ser esse, fica com vocês, se a empresa é viável, assumam. Nós temos na legislação falimentar atual todo um conjunto de normas que permitem não só a distribuição desse ônus da crise entre todos os agentes que estão sendo beneficiados pela empresa, como também temos mecanismos de proteção, de fiscalização, poder para os credores, inclusive a qualquer tempo deliberarem pela decretação da falência, se for o caso. Alternativa à recuperação, alternativa a esse tratamento da crise econômica financeira, que é a recuperação judicial, é a falência. Nós podemos optar. O que nós queremos? Eu costumo dizer que uma recuperação ruim ainda é melhor que uma boa falência, porque a falência boa vai ser um bom sepultamento com muitas flores e perfume no cemitério, mas é uma falência. Se eu recupero alguém e às vezes ele volta, às vezes amputado, às vezes volta com algumas sequelas, ainda melhor vivo que definitivamente sepultado, ainda mais se ele é um agente que está cuidando de um problema básico da sociedade, o problema da escassez. As empresas hoje são mecanismos que nós temos para passarmos por uma crise como essa que nós estamos passando, sem termos que, ao final dessa jornada de crise, estarmos sepultando metade daqueles que estão produzindo hoje. e a administração da crise com a legislação especial, ela nos dá muito mais maleabilidade, possibilidade de tratarmos do problema observando circunstâncias locais, circunstâncias da nossa realidade econômica, cultural, política, econômica, social, e com isso superarmos a crise quase que num abraço de solidariedade que colocarmos numa legislação um pouco mais consolidada. Eu sou fã de um código comercial no sentido de que precisamos dar um sinal para investidores externos, para os indivíduos que vão investir aqui no Brasil, que são brasileiros também, para terem uma segurança. Agora, quanto à legislação de crise, como cada crise é uma crise, talvez como nós fizemos com a lei especial, como temos hoje a Lei nº 1101, tenhamos um mecanismo um pouco mais apropriado para tratarmos dessa matéria. E quando falarem de empresa, quando falamos de empresa, temos que entender que ela é nossa aliada. Pode ser que o empresário tenha seus problemas, mas isso não contamina o instituto da empresa. Tá bom? Agradeço. Eu queria por igual agradecer e parabenizar o doutor Edilson por essa visão muito realista do papel da empresa no coordenamento não só jurídico, como social do nosso país. Uma visão pouco reconhecida e somente aqueles que trabalham mesmo com as empresas é que conseguem valorizá-la e dar a ela o seu devido valor como bem exposto. Eu passo a palavra ao professor Sérgio Campinho que já pede desculpa a todos que ele vai se retirar assim que terminar por causa do problema de voo. Ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ao ERG, consultor jurídico da CNI desde 1989. Autor de livros jurídicos, o destaque é o direito de empresa à luz do Código Civil que já está na 13ª edição, falência e recuperação da empresa, o novo regime da insolvência empresarial, 7ª edição e curso de Sociedade Anônima em sua 1ª edição. Ele é também membro da Comissão de Juristas e tem prestado relevantes serviços à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal na elaboração deste projeto que estamos estudando nesses dois dias. Com a palavra o eminente professor Sérgio Campinho. Muito obrigado, professor Fernando Passos, que em cumprimento todos aqui da mesa, a pessoa de quem cumprimento todos, parabenizando o professor Tomazetti e o professor Edilson das Chagas pelas brilhantes exposições, já pedindo de antemão desculpa à professora Luciana, como o professor Fernando antecipou, em razão desse atraso que tivemos, eu vou ter que me ausentar, infelizmente, estou no bate-volta, essa vida de fim de ano é corrida demais e é um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouco dessa discussão acerca do novo código comercial. A questão da crise da empresa, que é o tema que nos cabe, ela veio primeiramente apresentada no texto originário do projeto da Câmara, do projeto 1572 de 2011, no meu modo de ver, por uma forma infeliz. Porque o que propunha originariamente o texto do projeto? Uma bipartição, sendo que as normas de direito material migrariam para o código comercial e as regras processuais, as normas de direito processual iriam permanecer na Lei 11.101. Isso punha fim a uma tradição do Instituto da insolvência empresarial no Brasil, do direito concursal no Brasil, o aspecto híbrido. O direito falimentar sempre teve como marca o hibridismo, um conjunto de regras multidisciplinares, fundamentalmente de direito material e de direito processual. Tanto que todos nós sabemos, e essa não é uma discussão que só se deu no Brasil, mas também se manifestou no cerário internacional, o enquadramento da falência é direito material, é direito processual. tradicionalmente é estudado no âmbito do direito comercial, nos programas de direito comercial, mas todos entendem o Instituto como uma reunião harmônica de regras materiais e processuais, que no século 19, mesmo no início do século 20, era uma surpresa, mas ao final do século 20, nós conhecemos outros institutos multidisciplinares, o exemplo é o Código de Defesa do Consumidor, tendo regras multidisciplinares. E eu não consigo enxergar o Instituto da Falência, o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial, se não dentro desse hibridismo. E essa foi a principal crítica que se fez a esse texto originário. Crítica que ecoou na apresentação do projeto do Senado, do projeto 487 de 2013, PLS 487 de 2013, se preservou a disciplina integral desses institutos na Lei 11.101. O que foi acompanhado pelos substitutivos apresentados, porque não sei se todos têm conhecimento, como é projeto de código, foi instituída uma comissão na Câmara dos Deputados, uma comissão especial para dar parecer acerca do projeto de código na Câmara. Foi diferente. No Senado houve uma comissão de juristas que apresentou um texto para ser oferecido pelo relator. Na Câmara já veio o texto e aí foi a partir de então estabelecida essa comissão especial de parlamentares assessorada por uma comissão de juristas. E adotou-se o seguinte critério, criar-se subrelatores para as diversas matérias. Então, como a crise da empresa é um título, teve um subrelator para esse título. E o subrelator apresentou um substitutivo dentro desse mesmo conceito, dentro desse mesmo mote conceitual do projeto do Senado. ou seja, mantendo a integridade da Lei 11.101. Matéria regulada em lei especial. E parece que esse é o caminho mais adequado. Ou seja, o código pode até ter um título tratando da crise da empresa e acho até que deva tê-lo. Porque um outro posicionamento é que deveria ter uma regra simples como para as sociedades anônimas. A falência, a recuperação judicial, a recuperação judicial permanecerão tratadas em lei especial. Como se fez na sociedade anônima. A sociedade anônima continuará regulada em lei especial, só se aplicando supletivamente as disposições do código naquele mesmo modelo que se tem hoje no Código Civil de 2002. Mas, no caso das sociedades anônimas, o código traz uma linha principiológica para o direito societário, que aproveita as companhias. Então, se entendeu que deveria haver um título trazendo os princípios a inspirarem, a regerem a crise da empresa. Como se está falando de um código, não vejo problema nenhum. Então, o método tanto no PLS 487 quanto nesse substitutivo apresentado pelo relator parcial, nós teríamos um título com regras principiológicas. E, em disposições finais, no caso do Senado em transitória e nesse substitutivo da Câmara em disposições finais, se fazer alguns ajustes, algumas modificações pontuais na Lei 11.101. Isso também é um outro campo de discussão. Há quem entenda que essas modificações devam ser feitas através de um projeto especial, um projeto de lei para reformar a Lei 11.101 em alguns pontos. Porque eu acho que é um consenso que se trata de um belo instrumento legislativo. evoluímos muito em relação ao direito anterior, ao Decreto-Lei 7.661 de 1945. Mas, a prática nesses 10 anos de lei vem revelando que alguns pontos merecem, o que é normal, ser objeto de reforma, de aperfeiçoamento, de melhoria. Então, uma das ideias foi utilizar disposição transitória no projeto do Senado, disposições finais no projeto da Câmara para trazer essas modificações pontuais. E, além disso, suprir uma lacuna do nosso direito positivo, que é a disciplina da falência transnacional, ou, como alguns preferem, da falência transfronteiriça, ou, até melhor dizendo, da insolvência transfronteiriça. O projeto do Senado traz, dentro de um capítulo no âmbito dos contratos empresariais, que não me parece o local mais adequado, mas o substitutivo da Câmara, apresentado pelo subrelator, já faz uma colocação na lei mais adequada. Ou seja, cria-se um livro quatro, Crise da Empresa, que tem o título um, princípios, título dois, a falência e a recuperação transnacionais, ou transfronteiriças. E lá, nas disposições finais, apresenta essas sugestões de melhora do texto da lei 11.101, bem, pontuais. E me parece que esse deva ser o caminho. Eu sou favorável, justamente a essa linha de construção com algumas, obviamente, ressalvas de caráter pessoal. Por exemplo, comparando a questão dos princípios do PLS 487 e desse substitutivo da Câmara, eu vejo que o texto do Senado, nesse ponto, está melhor, está mais adequado. Trouxe aqui, comparativamente. Projeto do Senado. São princípios, a princípios, desculpe, aplicáveis à falência e à recuperação das empresas. Inerência do risco a qualquer atividade empresarial, impacto social da crise da empresa, ao que o professor Edilson acabou de se referir, a transparência nas medidas de prevenção e solução da crise e à cooperação judiciária internacional. Então, se elencou esses quatro princípios, eu acho que sobre eles não tenho visto nenhuma divergência, não sei, os colegas da mesa, se tem alguma observação contrária, mas dentro das mesas que têm participado dos debates, que têm tido na academia e mesmo na linha profissional do exercício da advocacia, não tenho visto restrições a esse princípio e no projeto do Senado vem ali a definição de cada princípio bem colocado. Nesse substitutivo se inseriu mais um princípio que eu não concordo, que é objeto de minha crítica pessoal. Além de todos esses, quatro que falei, lá no artigo 584 do livro 4, no título 1, da crise da empresa na parte dos princípios, se inseriu o tratamento paritário dos credores. Eu sou partidário do entendimento de que esse tratamento paritário, célula mater do direito falimentar, a par com o dício creditório, tratamento isonômico entre credores de uma mesma categoria, ele só deve ser aplicável à falência e não à recuperação. Eu discordo do ponto de vista de que a recuperação também é um concurso de credores. Eu vejo a recuperação como um contrato judicial com feição inovativa. É um contrato que se realiza, se aperfeiçoa em juízo a partir da manifestação das vontades das partes interessadas, devedor e seus credores que manifestam coletivamente suas vontades através da Assembleia Geral de Credores, sob a direção, a fiscalização do juiz que funciona como um guardião da legalidade e da legitimidade do plano. Então, me parece que esse princípio do tratamento paritário dos credores não se afeiçoa a um instituto da recuperação. Mas, respeito algumas vozes de autoridade, sem dúvida, que pensam de forma diferente, entendendo que o plano, ele deve dar um tratamento igualitário aos credores que estejam numa mesma classificação de créditos. Mas, vejam, pela definição do princípio, não é isso que se atende. Vou ler a definição do princípio. na recuperação judicial e extrajudicial, os credores serão classificados pelo plano de recuperação, segundo a correspondente importância estratégica para a continuidade da atividade empresarial, observadas as especificidades da empresa em crise. Realmente, é uma regra de difícil compreensão, uma regra biológica de difícil compreensão. Como é que você vai aferir essa correspondente importância estratégica para a continuidade da empresa? É muito complicado, muito complicado. Então, do jeito que está escrito, nem atende àquela posição, embora minoritária, porém respeitável sempre, de que o tratamento igualitário dos credores também deveria ser observado na recuperação judicial. Então, essa é uma crítica pontual que eu faço a esse substitutivo, já tive a oportunidade de fazê-lo em reuniões na Câmara, entendendo que facilmente se corrige, é só tirá-lo e se manter os princípios lá do Senado. Nesse substitutivo da Câmara, eu também tenho algumas críticas, porque ele foi mais além. No Senado se colocou os princípios e se definiu os princípios. No substitutivo da Câmara, se foi mais além trazendo algumas exposições, por exemplo, o artigo 590 repete o artigo 47 com pequenas variações. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise da empresa a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social, estimula a atividade econômica, ou seja, a mesma linha do artigo 47, precisa? Essa superposição de textos? Parece-me que não. O mesmo se tem no artigo 593, que repete o artigo 75, que traz aquela principiologia da falência. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens ativos e recursos produtivos, inclusivos e intangíveis da empresa. Ou seja, uma repetição do artigo 75. Então, primeiro ponto, sou favorável ao tratamento da crise da empresa em um livro específico do Código cuidando dos princípios nos moldes do Senado, com a retirada do tratamento paritário como comum aos institutos da falência e da recuperação judicial e da extrajudicial e naqueles moldes do Senado. Ou seja, explicar cada princípio e parar por aí, não repetindo regras que já estejam na Lei 11.101. Também me parece adequado se tratar, aproveitar o momento do Código para se tratar da falência da recuperação transnacional. É um vácuo que nós temos. Eu até preferiria que isso viesse tratado em projeto de lei à parte, mexendo a Lei 11.101, mas as necessidades suplantam as preferências técnicas e formais. Então, que venha no Código e, nesse ponto, no substitutivo da Câmara. Eu acho que o substitutivo da Câmara está melhor. Cria-se um outro título dentro do livro 4 da crise da empresa, um outro título falando da falência e da recuperação transnacional. Tem algumas críticas ao texto, mas não temos tempo aqui para abordar essas críticas, mas apenas de forma geral, penso que nós deveríamos nos aproximar o máximo possível da lei da Uncitral, da lei modelo da Uncitral, que já está adotada por mais de 40 países, o que seria melhor, no meu modo de ver, do que o texto apresentado. Mas isso é fonte de discussão e de aperfeiçoamento. essa questão das modificações pontuais, eu tenho uma posição mais radical, eu acho que o Código não deveria, nem nas disposições transitórias, como fez o Senado, nem nas finais, como no substitutivo da Câmara, enveredar por esse lado, porque fica muito limitado. Eu acho que isso deveria passar por uma discussão mais ampla da reforma da lei 11.101, para não incorrermos em equívocos, tanto no projeto do Senado, isso aí, tudo bem, porque foi em 2013, mas já o substitutivo veio depois dessa reforma da lei 11.101, para incluir as microempresas e empresas pequenas fortes nas classes de credores da Assembleia e na composição do comitê. Isso passou desapercebido, porque os textos ainda refletem a situação anterior. Mas isso é facilmente corrigível. Mas eu penso que essa reforma da lei 11.101 deveria ser melhor em alguns pontos, melhor estudada e não seria o código o veículo adequado. Por exemplo, se você fosse me perguntar quais são os três pontos que você acha fundamental de evolução do texto normativo? Um, essa questão da solução dos créditos fiscais que o professor Marlon falou. O código nem pode fazê-lo. Isso passa por uma mudança não só na lei 11.101, mas também no Código Tributário Nacional. Essa exigência da apresentação de CND vem não só na 11.101, mas também no CTN. Então, passa por essa reforma e concorda. Basta tirar. Não tem que apresentar, obviamente, nada de CND. O Código Tributário não participa, foi essa a opção, também é discutível. Não participa. Se não participa, vai continuar com a sua execução fiscal, correndo a latre, simplesmente não vai poder liquidar os bens. E o fato de se ter uma moratória para isso, um plano especial para o pagamento dos débitos tributários, isso não ilide nem apoia o fato de se ter uma exigência de CND. Você pode abolir a exigência de CND e, mesmo assim, conceder um plano especial de parcelamento para os devedores em crise. Mas isso, como eu disse, nós não temos lá nas posições finais da Câmara e nas transitórias do Senado. Um outro ponto é a questão da solução da seção fiduciária. Isso é imperativo. Vamos continuar com as posições radicalmente antagônicas? Não se submete à recuperação ou se submete à recuperação? Talvez não possamos encontrar um meio termo? Acho que esse é um dos grandes desafios para a reforma da 11.101. Temos aí, como uma orientação que me parece muito adequada, o voto vencido do ministro Salomão, que caminha com soluções alternativas. Ou seja, sai uma parte, e outra parte fica com um prazo para que você consiga liberar. E um outro ponto, um terceiro ponto, seria justamente como se vai trazer dinheiro novo para a recuperação. Se não houver financiamento, se não houver fonte de financiamento do devedor em recuperação, você não recupera nada. Se não houver fomento, se os bancos públicos e privados não ficarem com incentivos a financiar o devedor em recuperação, você não consegue a recuperação. Mas, como vai se fazer esse financiamento? Como vai se pensar nesse financiamento? Como vai se proteger esse dinheiro novo que ingressaria na recuperação, fundamentalmente, no caso de convolação e falência? Como é que se criaria a prioridade absoluta para a retirada desse dinheiro novo? Enfim, são questões complexas, como vocês estão vendo, não são simples e talvez esses três temas sejam aqueles que estão na ordem do dia para quem entende necessária a reforma, como eu, tópica em alguns pontos da Lei 11.101. Mas isso ainda precisa de maturação, de discussão e talvez o projeto de lei específica seja o veículo mais adequado no meu ponto de vista. Enfim, encerro essa apresentação dizendo que fico muito confortável com o tratamento, tanto o projeto do Senado quanto da Câmara estão encaminhando para a crise da empresa e que, na verdade, grande parte das críticas que se tem ao Código Comercial, inclusive, soube, tanto ontem quanto hoje, muitas delas já superadas pelos textos novos, pelos substitutivos, críticas muito bem fundamentadas e pertinentes no texto originário do projeto, no texto originário do projeto 1572, mas que os substitutivos já evoluíram, o próprio projeto do Senado já evoluiu nesses textos e assim se teve em relação às sociedades anônimas, assim se tem em relação à crise da empresa e outros tópicos como vocês tiveram oportunidade e vão ter ainda de debater. Muito obrigado a todos. Agradeço a brilhante exposição, professor Sérgio Campinho e ele está dispensado, já pedi desculpa a todos e passo a palavra então à palestrante Luciana Young, autora do estudo Medindo os Impactos do PL 1572 que propõe o novo Código Comercial, é professora adjunta e coordenadora dos cursos de graduação do INSPER, doutora em Economia, pela ESP-FGV, mestre de Economia Aplicada e Relações Industriais pela Universidade de Wisconsin-Madison e graduada pela USP e também Economia. É membro fundadora e diretora da Associação Brasileira de Direito e Economia ABDE. Uma palavra para a professora Luciana. Boa tarde a todos. É uma honra enorme para mim estar aqui nesse congresso, sendo muito bem acompanhada pelos nobres professores, conhecedores de leis muito mais do que eu. Cumprimento todos, parabenizo pelas exposições. Como o professor Fernando já falou, eu sou economista, minha área de pesquisa é a análise econômica do direito e eu achava que eu ia aqui ter uma fala mais estranha, ia falar mais economês aqui na mesa, mas depois que eu ouvia a fala do professor e o disso, eu fiquei bem mais tranquila porque eu não vou falar mais economês do que ele. Fiquei bem impressionada com a lucidez com que ele tratou de questões econômicas, claro, com toda a experiência que ele tem. E quando eu comecei a estudar análise econômica do direito, basicamente o que me suscitou o meu interesse, o que me incomodava como economista era um certo desdém que meus colegas economistas tinham com relações às questões jurídicas. E para mim era muito claro e explícito o quanto que o mundo dos direitos, as instituições legais impactam de maneira significativa, se não determinante, nos resultados econômicos, principalmente no ambiente de negócios, de empreendedorismo. Como economista, eu não podia deixar de falar sobre economia. Vou começar aqui a minha fala. Nós vamos fechar esse ano de 2014 com uma retração da nossa economia em 4%. Nós viemos de 2014 com um crescimento zero, as projeções agora faltando praticamente um mês para o fechamento do ano são de 4% negativos, e para o ano que vem para 2016 de 2%. Quero lembrar que no início desse ano as projeções para 2015 eram de menos 1%, e do menos 1 nós chegamos ao menos 4%. Nós já estamos começando antes de começar 2016 com menos 2%, então onde será que a gente vai chegar daqui a um ano? É um quadro muito preocupante, muitas pessoas estão querendo comparar se houve situações parecidas no momento histórico, honestamente e pessoalmente, da forma como ela se encontra, eu nunca vi igual. E o que mais impressiona e talvez mais nos entristece, nós que estamos preocupados com a economia, é que há menos, em 2009, o Brasil apareceu como sendo um grande exemplo de sucesso na revista, na capa da revista Economist, com Cristo Redentor, um foguete lanchando, e sendo contado, descrito como uma história de sucesso da América Latina e de todos os países emergentes. como é que a gente conseguiu em tão pouco tempo, vamos dizer, estragar tudo? E para continuar, infelizmente, a economia realmente tem a fama de ser a ciência sombria, parece que só traz notícia triste, mas alguns dias atrás, o Valor Econômico trouxe algumas projeções dizendo que o primeiro trimestre de 2016 vai ser chamado a Hora da Verdade, de acordo com várias projeções, essa feita pela Ambima, a Associação dos Bancos de Investimentos dos Mercados Acionários, e aí a gente tem vários dados, primeiro a taxa de juros, depois o câmbio, o resultado fiscal em relação em déficit, o único resultado mais positivo é a balança comercial, por um motivo não tão nobre, por causa da desvalorização do câmbio, saldo de transações, taxa de crescimento que eu já adiantei para vocês, e o desemprego que também não está nada bem. Inclusive, ultimamente, a gente tem ouvido muito falar, os jornalistas têm gostado muito de dar esse número que a cada dia no Brasil estão sendo fechados seis mil postos de emprego, cada dia, seis mil empregos estão sendo destruídos. Então, é uma situação bastante complicada, e o que nos interessa numa mesa de crise da empresa são esses dados aqui, e esses já não são projeções, são números estatísticas de fato, levantados pela Serasa com relação ao movimento falimentar. Então, esses dados foram fechados em setembro, claramente, a gente ainda não tem os dados do ano inteiro, em comparação com o mesmo período de 2014, nós tivemos um aumento de quase 45% nos pedidos de recuperação judicial. Quando a gente leva em consideração os pedidos que efetivamente foram deferidos, foram mais 56% com relação a 2014. E quando a gente vai nos números de falência, como o professor Edilson falou no sepultamento das empresas, o número de falências requeridas aumentou de 5% com relação ao mesmo ano, normalmente os pedidos de falência, os números de falência são menores do que de recuperação judicial, por razões óbvias, e o número de falências efetivamente decretadas 18,5%, isso de janeiro até setembro, em comparação com o mesmo período. Eu não sei se vocês sabem, se vocês desconfiam onde que eu estou querendo chegar, basicamente, nós estamos aí diante de uma situação muito complicada, conjuntural, é verdade, não sabemos quanto tempo que sairemos dessa conjuntura, e quando a gente começa a discutir sobre questões institucionais, legais, um âmbito legal criado, por exemplo, só um exemplo, pelo Código Comercial, nós estamos falando então do ambiente institucional onde ela pode ou atenuar ou agravar essa situação conjuntural muito, muito preocupante. Bom, como economista, de novo, gostaria de relembrar o que a teoria econômica nos fala sobre quais são os, vamos dizer assim, obstáculos de quem está à frente de um empreendimento, seja ele uma microempresa, uma empresa individual ou uma megaempresa multinacional, transnacional. Então, o que normalmente a teoria econômica nos fala, e aí eu queria até trocar essa palavra, depois eu estava revendo esses slides, eu vou imitar os meus amigos da administração de empresas, eles sempre trocam a palavra problemas por oportunidades. e, de fato, o ambiente institucional legal pode criar várias oportunidades no sentido de mitigar os obstáculos que normalmente uns empresários e empreendedores encontram, que é natural. Por exemplo, incertezas. Outro problema, outro obstáculo, inseguranças jurídicas, que é um termo bastante amplo que pode querer dizer muita coisa e normalmente vocês do direito têm muito mais a nos ensinar, normalmente nós sentimos o que é inseguranças jurídicas, mas não sabemos muito bem defini-la concretamente. Outro obstáculo que normalmente a gente espera que as instituições legais possam nos ajudar a resolver. É errado dizer que um economista, por mais liberal que seja, acredita que os mercados vão funcionar livremente de maneira perfeita. Isso não existe. Desde Adam Smith já se sabia que os mercados deixados por si só não são perfeitos. Existem diversas áreas que precisam sim de uma intervenção legal, estatal e isso pode ser inclusive claramente demonstrado através dos conceitos que nós chamamos de falhas de mercado. Então existem diversas falhas de mercado, não vou entrar no detalhe agora, mas são situações que naturalmente, vamos dizer assim, o mercado por si só não vai resolver e a gente precisa sim de regulações. E um código comercial insere dentro desse contexto como de novo uma oportunidade para a gente melhorar o nosso ambiente de negócios no Brasil. O Brasil nunca teve um ambiente de negócios muito atraente, atrativo, desde que se existem índices e rankings mundiais sobre o ambiente de negócios no mundo, seja feito por quem quer que seja, o Banco Mundial, o CDE, os fóruns econômicos lá de Davos, e nenhum deles o Brasil tem notas muito atraentes, sempre muito abaixo da média mundial. inclusive atrás de vários países pequenos, insignificantes, o que acaba sendo até um enigma para nós, nós que temos orgulho de ser a sétima economia e normalmente a resposta está aí, justamente aí. O Brasil continua ainda eventualmente atraindo negócios, principalmente investimentos internacionais ou até mesmo nacionais por conta de algumas características da sua natureza, do tamanho do seu mercado, das dimensões continentais que nós tivemos a sorte de ter historicamente nesse país, mas não por uma questão de atrativos institucionais ou atrativos de outra natureza. Se a gente começar a entrar em outras questões, por exemplo, capital humano, infraestrutura, aí o negócio fica pior ainda. Então, é interessante a gente usar o código comercial como um exemplo. Eu não sou advogada de direito comercial, sou uma professora de economia de Law and Economics, então o código comercial para nós, para mim, serve como um exemplo de como nós podemos usar uma oportunidade para melhorar, eventualmente, esse ambiente de negócios. Bom, nós usamos, recebi aí esse desafio de fazer um trabalho, um estudo em 2014, esse estudo foi divulgado em maio de 2014, mais precisamente 20 de maio de 2014, nós apresentamos o resultado desse estudo lá no INSP, lá em São Paulo, numa conferência de imprensa, e o estudo foi baseado, então, teve como objetivo fazer uma mensuração, isso é que nós, economistas, podemos contribuir nessa discussão, do projeto do código comercial, o originalmente escrito, o originalmente proposto, que é o PL 1572, e a gente também analisou o PL 487 do Senado. Já estou familiarizada de que existem vários substitutos, novos textos em andamento, e a gente fica muito feliz com isso, porque, na verdade, o estudo que nós fizemos tinha exatamente como uma certa provocação que fosse mais discutido na sociedade, não somente no Congresso, mas na academia, entre os praticantes, houvesse uma discussão maior desses efeitos que ela poderia ter, de novo, o texto original. E uma coisa que eu percebo que eu acho que é uma pena e nós precisamos aprender muito nesse sentido, o Brasil não tem muita tradição de se fazer avaliação de impactos, de legislações, de códigos, de normas, antes delas efetivamente acontecerem. Isso é uma regra na comunidade europeia, pelo menos, em outros países também tem uma tradição bastante grande, que uma lei só pode ser implementada, uma nova norma só pode ser implementada depois de exaustivos estudos, mensurando custos e benefícios. Então, a gente precisa dessa discussão. esse estudo é uma tentativa parcial de se fazer isso, mas basicamente esse foi o nosso objetivo e, deixando bem claro, nós nos focamos nos custos, porque nós nos preocupamos com as propostas que foram originalmente colocadas. Para mostrar o rumo dessa fala, então, vai ser um pouco mais técnica, não vou entrar no detalhe, não tem como, como foi medido, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é o racional por trás desse estudo e como que isso eventualmente pode ser replicado inclusive para outros exemplos. De novo, o foco aqui é como que a gente pode fazer estudos de impactos de normas como essa daqui. Então, todo estudo em que nós focamos em alguma coisa que ainda não existe, então, o novo código não foi aprovado ainda, uma norma que não foi passada ainda, que não está em vigor ainda, a gente tem algumas premissas. Então, o economista foi treinado para fazer previsão, aprendemos todos aqueles números, métodos quantitativos justamente para fazer previsões. Mas, para a gente fazer esse exercício de algo que não existe, nós precisamos adotar algumas premissas, algumas hipóteses. Então, a primeira coisa que precisa ser deixada bem clara foi quais foram as premissas que foram norteadoras desse estudo que nós fizemos. Primeiro, não tínhamos como entrar no detalhe das mais de mil artigos, tanto do PL 1572 quanto do 487. Selecionamos um número limitado de alguns artigos que nos preocuparam um pouco mais, nós achamos que talvez pela sua importância devessem ter um pouco mais de atenção. A segunda, sempre que possível, dado que é um projeto que ainda não foi aprovado, que não está em execução, de compararmos com alguma coisa que já existe, alguma norma que possa eventualmente servir como parâmetro de comparação. Então, em muitos casos, nós usamos o que aconteceu quando foi aprovada a Lei 11.101. Então, quais foram os impactos em termos de quantidade de processos que entraram nos tribunais, quais foram as dificuldades que o meio ou então os benefícios que o meio empresarial teve para seguir essa nova lei. Então, usamos aí comparações com alguma coisa já semelhante o que os econometristos gostam de chamar dos contrafactuais. É alguma coisa que não existe, mas nós vamos fazer a melhor comparação com alguma coisa que já existe. Depois, nós vamos usar diferentes metodologias quantitativas. E aí, é uma mensagem que eu dou aula de economia para o pessoal do direito, os advogados, e o que eu gostaria de deixar bem claro, não são as técnicas mais sofisticadas que foram publicadas no journal top do último ano que são as mais úteis. Quando a gente emprega metodologias que ninguém entende, a não ser o super mega técnico professor, essa metodologia não serve para muita coisa. Então, nós adotamos aí um menu de metodologias, todas elas, não com um nível técnico muito sofisticado, mas que dessem conta de fazer avaliações que a gente gostaria de fazer. Em diferentes momentos, criamos diferentes cenários, cenários mais otimistas, mais pessimistas e mais neutros, para não sermos acusados de serem extremamente otimistas extremamente pessimistas. Usamos sempre valores nominais, valores reais, não em comparação com o PIB. E, finalmente, a última premissa, em casos de imprecisões, muito comuns, quando você está fazendo alguma estimação de alguma coisa que não existe ainda, nós preferimos uma estimativa que fosse mais conservadora, que não exagerasse muito nos números, como a gente está falando de custos aqui que não superdimensionassem esses números. Nós focamos, como eu falei, em alguns artigos. eu vou pular eles, porque vocês conhecem muito mais do que eu, certamente, mas começamos com a função social da empresa, passamos por a questão dos investidores estrangeiros, depois entramos também na questão dos artigos que relacionavam a proteção das partes mais fracas, do fiscal judiciário temporário e, finalmente, do facilitador. facilitador. Nós misturamos 10 itens aqui dentro desse estudo, inclusive, esse estudo já foi, já está acessível publicamente, certamente, pelo menos, o site do Migalhas tem esse estudo na íntegra. Nós medimos, então, 10 itens e, desses 10 itens, nós usamos, então, metodologias diferentes para cada uma delas. A primeira metodologia que nós usamos é o custo do processo. Então, quanto que uma eventual aprovação do projeto e da forma como ele se encontrava, que era o que a gente disponha naquele momento, poderia gerar em termos de acréscimos de processos judiciais nos tribunais. Então, para essas questões que estão destacadas aí, que são os itens em que nós analisamos, nós usamos essa primeira metodologia. A espinha dorsal dessa metodologia foi uma tese, uma dissertação de mestrado defendida aqui em Brasília, na Universidade Católica, do Pedro Henrique Cossandrade, inclusive, eu acho que ele foi orientando do professor Ivo Gico. E o que o Cossandrade se propôs foi criar uma metodologia em que chegasse a um valor de cada processo, quanto que se custa cada processo para os cofres, para os cofres públicos no Brasil. Ele analisou para os tribunais de primeira instância, nós extrapolamos e colocamos para a segunda instância, para a terceira, usando a mesma metodologia, chegamos aí a esses valores. para a Justiça Estadual e Justiça Federal, Justiça do Trabalho não entrou no nosso estudo, e aí chegamos então a valores para o processo de segundo e de primeiro grau. E aí nós fizemos uma extrapolação. Basicamente, o que nós fizemos foi levantar, como aqui nessa tabela 19, nós estamos analisando a questão da função social. O que nós pegamos foi, analisando bases de jurisprudências eletrônicas, que hoje em dia estão bastante disseminadas, para a sorte de nós pesquisadores da parte empírica do direito, nós fizemos um levantamento de quantos processos que já houveram nos últimos 10 anos relacionados à questão da função social. Fizemos uma extrapolação, dado que esse assunto, esse conceito também é tratado no novo código, e aí nós fizemos então um cálculo de especificamente com relação a essa questão de eventuais incertezas que poderiam ser geradas por esse mal entendimento do que seja uma função social, de como que ela se aplicaria, em quais situações, então nós fizemos uma extrapolação, uma estimativa de quanto que isso poderia ser gerado com uma aprovação de um código que tem uma forte visão, um forte embasamento nesse conceito da função social. Depois, a segunda metodologia é a criação de cenários. Então, criação de cenários mais otimistas, mais neutros e mais pessimistas. Um dos exemplos em que a gente usou essa metodologia foi a questão de empresas que deixariam de entrar. Comecei falando, o ambiente brasileiro é extremamente hostil à criação de empresas aos empreendimentos. E tem uma questão também, que é a questão da grau de substituição dos mercados formal e informal. Mesmo que não seja o nosso foco de quem estuda principalmente o direito, a economia informal é uma realidade e infelizmente uma realidade muito significativa em países como o Brasil. Então, a gente sabe que existe sim, a partir do momento que se dificulta a entrada de empresas no mercado formal, precisa seguir todas as regras colocadas pelas leis, pelo novo ordenamento, eventualmente pelo novo código comercial, eu tenho aí sim uma fuga das empresas para a informalidade. Mais ainda, porque o IBGE já nos mostra que 99% de todas as empresas no Brasil são de micro e pequenas empresas. essas são as empresas que têm mais potencial de migrarem rapidamente da formalidade para a informalidade quando o ambiente institucional se torna mais difícil para elas. Então, com base em alguns estudos aqui, dados do IBGE, que é o Censo das Empresas de 2011, e alguns dados SEBRAE sobre faturamento das micro e pequenas empresas no Brasil, e alguns cálculos que nós fizemos, nós fizemos uma estimativa, uma previsão da estimativa de receitas que seriam perdidas caso esse ambiente se tornasse mais difícil para a entrada, para a criação de novas empresas. A terceira metodologia que nós usamos foi um cálculo do custo direto. Isso já não são custos públicos, mas custos que eventualmente seriam arcados pelas próprias empresas quando houver a necessidade de seguir novas regras a elas colocadas. Para esse estudo, nós nos baseamos novamente no censo do IBGE das empresas, a quantidade de empresas que existem no Brasil levando em consideração somente aquela com 10 ou mais empregados, porque o que nós estamos querendo aqui calcular é a geração de custos com relação a novas precauções e litígios que as empresas poderão ter. E um estudo do professor Armando Castelar Pinheiro com a professora Maria Teresa Sadek e o professor Boluim Valamunier em que eles fizeram um levantamento de qual que é o impacto, qual que é o porcento das empresas, quanto porcento das empresas efetivamente alocam recursos próprios para litígios e para precauções em termos judiciais. Então, com relação a isso, nós chegamos a esses valores estimativas novamente de quanto que isso custaria. Fizemos uma estimativa bem conservadora aqui, usando inclusive tabelas da OAB para calcular remuneração de advogados, sabendo que na prática muitas dessas empresas vão pagar advogados que vão exigir um valor muito mais alto, uma remuneração muito mais alta que a tabela da OAB de diferentes estados. E por conta do tempo corria um pouquinho, mas usamos os conceitos financeiros para mensurar esse último tópico aqui. Nós sabemos que o mercado acionário é um mercado muito rápido, às vezes rápido até demais, e se nós criarmos um ambiente que seja mais difícil, que forem criados mais obstáculos para não só criação, mas eventualmente até mesmo para o fechamento de empresas, isso gera, assim, um certo aumento de incertezas, de insegurança, mesmo que seja momentariamente, porque no caso momentariamente seriam alguns anos. Com base nisso, nós usamos aqui algum conceito, essa parte já é um pouco mais técnica mesmo, de indicadores financeiros de perda de atratividade de valor de mercado das empresas, usando o valor na época das 100 maiores empresas de capital aberto no mercado de ações, e criando, então, cenários aqui, um cenário mais otimista de uma queda menor no seu valor das empresas, um cenário neutro em um cenário mais pessimista. Esses valores de mercado certamente já estão desatualizados do começo de 2014 para cá, mas basicamente é a gente ver como que esses pequenos impactos nesses índices, que é um índice de preço das empresas com relação ao lucro delas, pode, na verdade, ter efeitos bastante significativos. Nós estamos falando aqui das 100 maiores empresas. Bom, com base nisso, eventualmente, se vocês tiverem interesse, novamente, já está disponível. Esse é um resumo do que a gente fez, todos os itens aqui, os detalhes estão no nosso estudo, e aí a gente gerou, então, um cenário mais otimista, mais conservador, vamos dizer assim, e um cenário bem mais pessimista, passando por diversos itens que, por causa do tempo, a gente não teve a oportunidade de entrar, mas a ideia do estudo foi essa. Então, criar cenários para a gente chegar a uma ideia de valor. Muita gente vai dizer, poxa, mas que um intervalo enorme desse, sim, é o que a gente consegue fazer dentro de um cenário em que ainda não existe, ainda não foi aprovado esse código. Eu agradeço pelo tempo, desculpe por ter... Queria agradecer muito a exposição da professora e dizer que, no fundo, no fundo, essa exposição me animou, porque o primeiro dos custos, do primeiro tópico, eu que acompanhei essas alterações agora dos substitutivos, vi que todos eles já foram resolvidos. E quando a doutora coloca muito bem que uma lei nova, se ela resolver problemas como as incertezas negociais diminuírem, como a insegurança, como a imprecisão, inconsistência, incoerência também, forem anuladas e intervenção estatal no negócio for mínima, mas necessária, tudo isso presidiu a reelaboração dos substitutivos. Então, portanto, aqueles impactos do número um, eu não vejo mais eles existentes, muito provavelmente, se fizermos hoje uma análise, eles não existirão. O do segundo, os custos, não a entrada nas empresas, esse também eu fiquei muito feliz, porque o projeto agora é o contrário, ele escandaliza a entrada das empresas. Portanto, vai ser até um impacto positivo, que eu não sei nem mensurar. E o terceiro, realmente, há custos novos, bem delimitados aqui, mas há os custos que foram cancelados, os custos atuais, que são enormes os custos cancelados por várias exigências que existem hoje na vida das empresas e que o projeto vem cancelando. Então, esses custos novos, eu não sei mensurar, isso pode ser feito depois, eventualmente, um novo estudo, eles, certamente, pelo nosso entender do dia a dia das empresas, de quem trabalha com as empresas, verificou que eles serão muito, os custos novos, muito menores do que os custos que nós visamos suprimir. Mas, isto fica, evidentemente, a rigor ao estudo de cada um, a importância, o importante é que nós estejamos sempre dispostos ao debate honesto, franco, e como disse, quase a, eu acho que a unanimidade aqui dos nossos palestrantes, o objetivo é defender a empresa. O país que não defende a empresa, ela não defende o seu desenvolvimento econômico, não defende o emprego, não defende a sua estrutura tributária, é um país fadado ao sucesso natural pela sua vocação, pura e simplesmente. Porque a história de que nós somos hoje a sétima economia do mundo, nós já não somos a sétima economia do mundo, e nós somos a oitava, talvez, economia do mundo, com um ambiente interno desproporcional e desmotivador à atividade empresarial. Se nós melhorássemos o ambiente de negócios, e o código comercial é uma das hipóteses, uma apenas, se nós melhorássemos, nós poderíamos ser uma economia muito mais atrativa para o ambiente interno, externo, mas principalmente para aquele que está aqui hoje empreendendo. Nós falamos muito de novo código comercial para atrair os investimentos externos ao Brasil, claro que todos nós desejamos, mas eu que milito aqui estou preocupado com a empresa hoje, que não tem um ambiente de negócio favorável nesse país. Não tem. Nós estamos em 116, centésimo, 16 lugar no Banco Mundial, estamos na fundação, ele esteve em centésimo, décimo, quarto lugar na liberdade econômica, e quando você vê aqui, eu estou com o estudo da fundação Eritage, quando você vê a Colômbia, Colômbia, o país que mais cresceu nas Américas e no mundo foi a mais beneficiada no último estudo de liberdade econômica, você verifica e vai a Colômbia verificar o que está acontecendo com sua economia, o que está acontecendo com seus trabalhadores, com a segurança nos empregos, a legislação foi um fator essencial para o crescimento de uma sociedade que era uma sociedade esclerosada politicamente, socialmente e economicamente, que era a sociedade colombiana, como todos sabem. Então, é muito importante nós discutirmos, essas discussões são importantíssimas, verificarmos os problemas existentes, mas o que nós não podemos ter em mente é desistir da ideia de consolidar uma legislação que ampare a empresa, porque sem empresa nenhum de nós existiria na qualidade de vida desejada para um país em desenvolvimento. Muito obrigado a todos, nós vamos ter apenas 10 minutos de intervalo para o excelente painel que virá a seguir de um tema extraordinário que é o direito marítimo. Muito obrigado a todos.